...quando agentes da Polícia Federal foram cumprir nove mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura crimes eleitorais. Entre os alvos estão pessoas e empresas que prestaram serviços ou trabalhavam com o vice-prefeito da Serra e atual candidato a vereador, Tiago Carreiro, do União Brasil. As empresas faziam artifícios, né? O candidato pagava uma parte, se comprometia a pagar outra por fora. As empresas aceitavam, topavam, vamos dizer, esse expediente. Só que quando chegava na hora de cobrar, o candidato falava não, eu não vou pagar e você está errado, eu também estou. Então, assim, na expectativa de que a empresa não iria procurar justiça ou qualquer outro mecanismo, porque também estava errada. Só que acabou que essas empresas procuraram justiça. A PF foi a endereços dos investigados em Vitória, Serra e Cariacica. Foram apreendidos telefones celulares, documentos e R$ 6.700,00 em dinheiro. Ninguém foi preso. A investigação é relacionada a supostos crimes cometidos quando Carreiro era candidato a deputado federal em 2022. De acordo com o inquérito, ele teria contratado serviços para a campanha eleitoral com valores até 1.200% acima dos praticados pelo mercado. Duas empresas foram contratadas para atividades de marketing eleitoral. Mas, segundo a Polícia Federal, apenas uma efetivamente prestou os serviços. A Polícia Federal destacou que ao menos quatro assessores do próprio gabinete de Carreiro teriam sido contratados para atuarem como coordenadores de campanha. Para a Polícia Federal, as provas colhidas até agora na operação são suficientes para indicar que houve crime eleitoral de lavagem de dinheiro, caixa 2 e apropriação de recursos. Carreiro se manifestou nas redes sociais. Ele publicou um vídeo com agentes da Polícia Federal na casa dele, realizando as buscas. O vice-prefeito alegou que a operação é motivada por perseguição política. O União Brasil não se manifestou. A Prefeitura da Serra informou que a investigação não tem ligação com a administração municipal e se colocou à disposição das autoridades. Uma das empresas investigadas foi localizada pela TV Vitória. A LD Consultoria e Gestão negou irregularidades e afirmou que os serviços tiveram nota fiscal emitida e que vai prestar os esclarecimentos à Justiça. A Polícia Federal primeiro vai catalogar essa documentação, vai pesquisar ela de que modo estes documentos reunidos têm correlação com os fatos em apuração e vai poder concluir ou realizar novas diligências de investigação no inquérito policial em curso. Se houver a conclusão com o seu relatório final do inquérito policial, isto é encaminhado ao Ministério Público Eleitoral e o Ministério Público, com liberdade, vai entender se há materialidade e indícios de autoria e apresentar a denúncia ou não contra os envolvidos. Como ainda não houve julgamento do caso, Carreiro não está impedido de concorrer às eleições deste ano. A inelegibilidade por condenação criminal, ela somente tem início a partir do fim do processo, que é o chamado trânsito julgado, ou quando houver a condenação em segunda instância, por parte dos tribunais, em relação a alguns tipos de crimes.